Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como devemos cuidar dos nossos cabos, tanto na forma de limpar, de usar e de guardar, ok? Essas dicas são muito importantes e fazem com que os cabos durem bem mais tempos, igual o exemplo do cabo do iPhone, o Lightning, como o outro convencional, ele tende a estragar mais fácil por causa do material que a Apple usa, que é o material mais ecologicamente correto, mas com isso a vida útil é um pouco menor se você não tem os cuidados adequados, mas vários outros cabos também tem esse tipo de problema. Então, vamos aos detalhes. O que nós vamos usar? Um pano e álcool. Simples assim. Produtos químicos, como o VejaMultiUso e vários outros produtos que tem solventes, nunca use esses produtos nos cabos de vocês. Por quê? O solvente que tem ali para limpar, ele vai corroer o cabo ao longo do tempo. Ele vai apodrecer, vai começar a desfazer. Você pega o cabo e faz isso aqui, ele começa a soltar ali e fica só os fios na sua mão. Fora o fato dele ir amarelando com o tempo. Como eu falei no vídeo de limpando o notebook, certo? Da forma correta. Outro detalhe muito importante que eu gosto de fazer é isso aqui, ó. Esse cabo está perfeito, mas eu passei fita isolante de alta fusão. É uma fita isolante que é uma borracha. Você estica ela, ela não tem cola, certo? Ela é só borracha, só que você estica e enrola. Por que isso aqui? O que mais acontece com os cabos é eles quebrarem aqui. Por quê? A gente tem o hábito de puxar o cabo pelo cabo e não pelo plugue. Então sempre que for desconectar USB, pegue no plugue, certo? Nunca puxe pelo fio. E outro detalhe. A gente tem o costume de usar o telefone na mão e às vezes você está com o cabo carregando ele. Quer ver, me empresta esse outro cabo seu. Aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é o iPhone da minha filha. Esse cabo aqui nem é original e está vendo que eu reforcei ele muito já para isso. Por quê? Às vezes está com o cabo conectado e usa ele ali na mão. Fica forçando, dobrando o cabo. Isso você vai quebrar esse cabo com certeza. Esse cabo aqui já não é original do aparelho, mas a gente usa ele para carregar. Mas repare que eu reforcei, como ele é da minha filha, eu reforcei bastante, né? Para ela não estragar o cabo facilmente. Afinal de contas, criança não tem todo esse cuidado que o adulto tem, certo? Então, vamos à limpeza. Reparem que o cabo está um pouco sujo. Vocês vão ver a sujeira que vai sair disso aqui. Pegue o álcool. Tem umas dicas muito importantes na hora de limpar. Jogue o álcool no pano. De preferência, dê uma torcida. Vou até pingar aqui. Tire o excesso, certo? Sempre torça bem, dá uma sacudida e tal. Então aqui, na hora que for limpar, a gente tem o costume de pegar e puxar aqui. Perto do conector e tal, tenha uma limpe, assim, ó. Limpe no conector sozinho e não no cabo todo de uma vez. Eu já já explico o motivo disso. Limpe no conector, passe no carregador, se for o caso, ok? Nesse caso aqui, dá para soltar ele aqui, ó. Certo? Porque esse carregador do Mac, né, que do Macbook é, ele tem como você colocar aquele cabo de energia para ter uma extensão. Então limpe o conector bem. Aqui, ó. No cabo, limpe os conectores, as pontas primeiro, certo? De forma circular. Arredondando isso. Já no cabo, reparem que meu cabo, ele não tem aquelas marcas de dobra. Por quê? Eu enrolo todos os meus cabos de forma redonda. Olha aqui, ó. Gente, nunca, nunca pegue seus cabos e aperte ele assim, ou enrole, faz, pega ele aqui, e depois você pega aqui, junta assim, e dá aquela volta. Isso você vai quebrar seu cabo, você vai danificar seu carregador. E quem já teve, quem já estragou o carregador de notebook, por exemplo, sabe o quão caro que é um carregador de reposição, principalmente os originais. Então o que que você faz? Enrola ele de forma arredondada. Esse do Mac, ele tem essa emendazinha aqui, ó. Que é para você fazer isso aqui, ó. Você enrola e prende a ponta do cabo. Aí ele fica ali, ó. Desse jeito. Certo? Mas, caso seu cabo não tenha isso aqui, ou aquela fita crepe, aquele velcro, né, que dá para enrolar, quer ver? Eu até tenho dele aqui, só não sei onde. Aqui, ó. Nesse cabo do meu mouse, tem esse velcro. Aqui, ó. Que é onde você enrola o cabo. Não sei se está dando para ver, ele está preso ali. Certo? Mas se não tem, o que que você faz? Enrola o cabo, ok? E faz isso aqui, ó. Pega a ponta, deixa um palmo ali para fora e faz isso, ó. Só passa ele por dentro, ok? E guarde ele assim. Claro, na hora que for desenrolar, você tira o cabo. Agora, a dica, continuando a parte da limpeza. Quando você for limpar o meio do cabo, você não desenrola ele todo para ele ficar retinho, ok? E limpe ele. Como você já limpou as extremidades, você vai pegar no cabo aqui, no cabo, e aí você pode dar uma puxada e limpar. Tente ir girando a mão, né? Olha a sujeira que sai, gente. Tem muita sujeira nesses cabos, que normalmente pega no chão e por aí vai, certo? Sempre limpe dessa forma. Segure o cabo. Se seu carregador for pesado, tente segurar ele, né, para não ficar forçando. E vá passando o pano, certo? Se for necessário, passe mais álcool, ok? Só isso. Você já limpou as extremidades aí, ó. A sujeira sai toda no cabo, ó. Certo? Outro detalhe para cabos muito longos, uma dica bem interessante. Quando você tiver um cabo de energia, por exemplo, o que você faz? Enrola o cabo dessa forma que eu falei e pega um rolinho, sabe aquele miolinho do rolo de papel higiênico? Pois é, aquilo ali que a gente joga fora, né? Pega aquele rolinho, certo? E coloque, pega o cabo e põe aquele rolinho ali. Você não vai prender com durex ou qualquer tipo de fita adesiva. Vai soltar cola no seu cabo e vai ficar melando. É horrível aquilo. E o rolinho do papel higiênico, aquele miolo dele de papelão, ele é ótimo para se organizar os cabos. Só pega o cabo, ele não vai apertar o cabo nem torcer. Vai ficar com o cabo nessa medida aqui. Certo? Então é excelente fazer isso. Ok? Sempre tenha um cuidado com os cabos, que hoje em dia os cabos desses aparelhos, até alguns deles são universais. Mas normalmente são cabos caros. USB 3.0, USB para micro B e mini. É muito cabo que hoje em dia a gente acaba utilizando. Certo? Então esses cuidados é sempre importante. Afinal de contas, é bom ter o cabo original do aparelho, tudo direitinho ali. Certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de instalar o nosso aplicativo, comentar, curtir, se inscrever no canal, obviamente. Para poder estar sempre atento aos vídeos novos, com tutoriais e dicas para vocês. Ok? Um grande abraço pessoal. Muito obrigado por tudo. E até o próximo vídeo. Obrigada por ter assistido o vídeo. Clique em gostar, compartilhar e o sininho do nosso canal.